O nobre deputado Hugo Leal, e parabéns pela colocação de V. Exª. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, deputado pelo PV do Espírito Santo, Ivaí de Mello. V. Exª tem três minutos na tribuna. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não bastasse a seca, não bastasse os desafios da segurança pública que o Brasil está assistindo nos territórios de Capixaba. Nessa manhã, mais de 1.500 municípios do Brasil amanheceram em luto, sangrando. Ontem, senhores e senhores deputados, nós da agricultura fomos golpeados dentro de casa. O Ministério da Agricultura, que tem a missão, que tem a obrigação de liderar o fortalecimento da agricultura brasileira, ontem deu um duro golpe na atividade econômica, em uma das atividades econômicas mais antigas, em uma atividade econômica que está na história do Brasil. As equipes técnicas do Ministério da Agricultura enviaram um voto, que foi acatado ontem pelo Comitê Técnico da CAMEX, para autorizar a importação de café para o Brasil. Isso é ser apunhalado pelas costas. Isso é maldade. Isso é covardia. Isso é crueldade. Com a atividade econômica, como eu disse, que está na história do Brasil. Nós estamos rasgando a nossa história, colocando uma mancha na nossa história. Em mais de 300 anos de atividade, isso nunca tinha acontecido para todos nós. Eu quero fazer um apelo ao Presidente da República, que não coloque no mural do seu mandato o certificado do Presidente da República, que autorizou a importação de café. Eu quero fazer um apelo ao Presidente Temer. Está sob a sua responsabilidade não colocar esse voto para ser apreciado na reunião da CAMEX. Os municípios do Brasil já enfrentam dificuldade. Os cafeicultores já enfrentam dificuldade. É da seca, é do crédito. E agora querem abrir o mercado brasileiro para atender meia dúzia de traders, para atender meia dúzia de empresas, que não são a maioria de capital nacional. Então, volto ao meu apelo ao Presidente Temer. Está sob a sua mesa. Está sob a sua responsabilidade. Esse voto. Que esse voto possa ir para a gaveta. Que esse voto possa ser rasgado, queimado. Que vai ser a maior maldade com o segmento que tem tido na boca de todos nós. O segmento da história do Brasil. Presidente Temer, não coloque o voto de... Não coloque o voto de apreciação para a CAMEX de importação de café. 1.500 prefeitos do Brasil, nesse momento, fazem esse apelo. 1.500 câmaras de vereadores. Mais de 300 mil propriedades de café nesse instante. O Brasil está sangrando. A nossa economia está ameaçada. Então, estão vendendo o Brasil. E estão entregando o Brasil. Não basta apresentar o Brasil. Estão entregando o Brasil a capital externo sem nenhum critério. Sem nenhuma justificativa. Nós não temos argumentos técnicos. O Ministério da Agricultura está de posse de um relatório. Assinado pelo governo do Espírito Santo, por todas as entidades. Existe café, disponibilidade física para atender o mercado. Então, Sr. Presidente Temer, por favor, é meu apelo. Não faça essa maldade. Não autorize a importação de café. Não deixe essa mancha no currículo do seu mandato. Muito obrigado.